Pessoal, ele já está montado, agora nós vamos colocar no lugar e fazer as ligações, tá? E aí eu mostro para vocês, tá pessoal? Bom pessoal, outra dica que eu dou é dos fios do ventilador, deixar para isolar por último, pode ser que inverta, então na hora de você ligar aqui, para exaustar, pode estar para ventilar, tá? Aqui no caso, vou ligar para ventilar, está certo, está ventilando, ok? Vou ligar para exaustar, está certo, tá pessoal? Agora, Esses são os dois fios do ventilador, o capacitor tem que estar ligado em paralelo a ele, tá? Os dois fios do ventilador, um fio comum, aqui ó, tem que ser para o ventilador e para a lâmpada, tá? E o outro, só o retorno da lâmpada, tá bom pessoal? As ligações aqui são bem simples, tá? Vou colocar para dentro agora as ligações, E eu vou dar uns macetes aqui de balanceamento, tá pessoal? Vamos balancear aí, tá? Aqui as ligações também são simples, tá? Os dois do ventilador, que eu ainda não isolo aí, Um fio comum, Que liga o ventilador, O alimento do interruptor, E um retorno do interruptor, Bem fácil, né pessoal? Ó pessoal, outra dica que eu dou, Para o balanceamento, É você marcar um ponto fixo no teto, Em relação a pá, E medir com a trena, Tá pessoal? Aqui está dando, ó, Dezoito centímetros, Tá? As outras pás, Tem que dar dezoito centímetros também, Ó, Notem que essa está, Meio centímetro para baixo dos dezoito, Vou ter que abaixar um pouquinho ela, Bom pessoal, Eu medir em relação, Em relação ao ponto fixo no teto, As pás, Agora está tudo com dezoito e meio, tá? Todas as pás, Ok? Vamos ver o balanceamento, Esse, Esse tipo de arja aqui, Pessoal, É um ventilador muito básico, tá? É muito difícil de ver balanceado, Não vem balanceado de fábrica, tá? E alguma coisa ele sempre chacoalha, Ele sempre balança um pouquinho, tá? Vamos ligar aí, O outro já está no, No ponto dele, tá pessoal? Vamos ligar, Tá balanceando, Tá balanceando o mínimo, né pessoal? Tá jóia, né? Vê como ficou bem balanceado, né? Ele dá mesmo essa, Essa jogadinha aí, Tá muito, né, Lê? Tá jogando muito, Vamos tentar balancear mais aí, Mais um pouco, Aí pessoal, Nós balanceamos ele, Ficou chique agora, Então para balancear eles, É só você medir, De pá a pá, Medir tem que estar certinha, E de pá a centro, Na parede lá em cima, Tá? Vou balancear ele, Beleza pessoal? Obrigado, Deixa uns likes aí, Continue se inscrevendo, Falou pessoal, Obrigado, Até o próximo vídeo, E aí, Obrigado.